Qual será que é o valor das minas? E se você pudesse ser capaz de minerar ela todinha em um dia só? Quanto dinheiro você acha que a gente ia fazer? Valeria muito ou valeria pouco? A gente já fez esse experimento com o mundo inteiro do jogo e não foi aquela coisa que se diga Minha nossa, mas como valeu dinheiro? Então a gente vai fazer isso com as minas hoje. Já coloca nos comentários quanto que você acha que vai valer. Se é mina, tem ouro? Se tem ouro, deve valer dinheiro, né? Com certeza! Então vamos fazer o seguinte, andar um, a gente pode sumonar o trator, montar nele e mudar pra piraqueta. E olha só! Assim fica fácil, né, meu irmãozinho? Nunca foi tão fácil minerar nesse jogo, ó. Vamos lá, andar dois, chega, sumona e vai que vai. Ó, até a pedrona, numa tacada só, rapaz. E vamos lá, monstro a gente muda pra espada, olha só. Mata! Bicho falece rapidinho, tadinho. Pegar os geodos, vender tudo, nada aqui vai ser dispensado. Se eu esquecer alguma coisa, você já me perdoa aí, mas eu acho que vai dar tudo certo. Se esquecer uma coisinha ou outra, não deve fazer muita diferença na nossa vida, não. Por enquanto tá tranquilo, andar três, poucos monstros. Mas monstro tem a chance aí de dropar um fragmentinho prismático, né? Já pensou matar esse slime aqui, ó? Um, dois, três e... Não! É, até parece, né? E rapaz, pra fazer esse vídeo aqui vai ser um parto, hein? Já tô pensando no sofrimento que vai ser. 120 andares, pra você vai ser tranquilão. Pra mim já vai ser outra história, né? Mas tudo bem, tô animado, tô animado. Andar quatro, ó, a pedrinha, ó, postar corrida com ela. Ô, opa! Ô, pegou! Mas ó, aqui tem terra, hein? Vamos deixar a terra tarada dentro das minas. Ó, a cenourona. E agora pra matar esse bichinho lazarento aqui, que nem o trator mata ele. Pera aí. Aí, ó, pra quem não sabe matar eles, você dá uma piraquetada e depois vem com a espada, ó. Ó, mais um safado aqui, só pra dar trabalho pra mim, pô. Porre! Travei aqui, rapaz. Ó, e agora pra passar? Mas eu ativo mais mod, olha só. O miserável é um miserável. Andar 10 até agora, nenhuma novidade. Olha só, pegamos... Ó, bastante pedra, hein, bicho? 10 andares, quase 500 pedras. Mas não veio nada espetacular, né? Aí, ó, já apareceu dois. Pergaminho 2 e o pergaminho 1. Aí sim, ó. E o bicho Vincent tá me matando aqui, desgranhento. Morre! Aqui a gente não dispensa nada não, rapaz. Ó, até a tocha eu vou levar pra vender. Nem sei se vale dinheiro. Deve valer alguma coisa, né? Ou não? Ou sim? Ou não? Tá, então cala a boca! Demorou, mas o meu maior pesadelo apareceu aqui, galera. O andar espiral, velho. Quem é que gosta de andar espiral, velho? É muito grande, é muito chato. Não costuma vir escada tão cedo. Olha só, vamos ver. Já tô na metade dele. Vamos ver se aparece alguma coisa? Ou já apareceu e eu não vi porque eu sou lerdo, né? É, ué. Andar 20, qual que é a nossa situação aqui? Tá vendo? Não tem nada muito bom não, né? Mas apareceu um João Bobo aqui. Vamos fazer a festa aqui agora, ó, galera, ó. Desconte toda a sua raiva. Toda a raiva que você passou nesses andares lazarentos. Achei minha primeira metista aqui. O que eu vou fazer? Já preciso começar a usar o mod do baú. Aqui, aqui pode, né? Pelo amor de Deus. E as paradinhas aqui, ó. 35 andares pra poder perceber que eu não preciso descer do trator e sumonar de novo. Eu consigo clicar na escadinha e ele desce junto. Burrice. Por isso que sofre, né, velho? Chegamos no 40. O que a gente tem de bom até agora? O Omnigeodo é o que veio de diferente e mais gemas, né? Apareceu rubi, ametista, topázio. Mas até agora nada de fragmento, né? Se bem que o fragmento prismático não vale muita coisa. Terra tarada, peguei cenoura, peguei argila. Vou fazer o seguinte. Distarei ela. Agora vou tarar de novo. Olha só. A farm de argila aqui, hein? Até de Omnigeodo, hein? Ó. Rapaz, será que é o mod que tá interferindo? Ó o artefato, velho. Mas... Então não abusem disso. Ok, parei, senão vai desestabilizar aqui. Vou ficar uns 3, 4 andares sem cavar pra compensar. Estamos na metade do caminho. Olha só, mais algumas coisinhas interessantes. Apareceu diamante, mais gemas. Nada espetacular. Lembrando que eu não vou pescar também, porque daí é infinito. Metade do caminho já foi. Agora vamos avançar um pouquinho mais rápido. Andar 70. Andar 80 agora. Ah, agora começa o ouro, galera. Agora sim, hein? Agora vai? E acontece um negócio interessante, pelo menos nesse mod do baú que eu tô usando. Às vezes a gente tá mandando alguma coisa que não cabe, aí parece que o negócio se perdeu. Mas na tela de venda, quando a gente acabar o vídeo, a gente vai conseguir enxergar todos os itens. Andar 90. Nossa, quantidade de slime, rapaz, ó. Dá nem tempo. Andar 100, galera, tá acabando. Ah, e antes que você me cobre, esses andares aqui, tipo 100, a gente acha um baú com recompensas. Fica tranquilo que depois eu vou considerar elas. Vou pegar no mod e vender também, pra vocês saberem o valor certinho. Porque tem coisa boa aqui dentro, né? Andar 110. Ai, minhas costas. E agora sim, pode comemorar andar 120. Rapaz do céu, que dificuldade, mano do céu. Agora é o seguinte, bora voltar pra fazenda. Vendeu pouco que ficou aqui na mochila, porque muita coisa eu já fui jogando direto na caixa de remessas. Magia do mod abençoada. Glória a Deus. Lembrando que não aparece tudo aqui, mas ela é meio que infinita. E o que a gente ganharia naqueles baús de recompensas? Botas de couro, espada de aço, estilingue, botas de tundra. Não tem a fruta estrela, porque não dá pra vender a fruta estrela, né? Vamos chegar aqui no Marlão. Saudações aí, velho. Compra tudo, hein? Deixa eu ver com atenção quanto que vai ficar. 100, mais 50, mais 150, mais 300, mais 300, mais 400. Os outros que eu fui encontrando. 250, 150, 350. Quanto que deu aqui no Marlão? Total, 2750. Não valeu muita coisa com relação a armas, mas calma. O melhor vai vir agora, hein? Quem é que vai acertar? Bora virar o dia aqui. Só um detalhe. A minha amiga Jess, olha só o mod que ela fez, galera. Que coisa mais linda. Uma geladeira com a minha cara fazendo assim. Um retrato da pano, prefeito com chifre. E o short do prefeito da bancada, cara. Bonito! Aquela dormidinha básica e vamos lá. Total, 75.294. Mas calma, vamos somar agora. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 2,750 dos itens que a gente vendeu na guilda, mais 75.294. Quem respondeu algo aproximado aí de 78.044 ouros. Meus parabéns, seu bichão, meu irmão doido. Vale dinheiro na sua opinião? As minas não são um lugar pra gente ganhar dinheiro mesmo. É pra juntar recurso. Mas foi bem curioso de descobrir aí que ela não vale 80 mil. O negócio é você plantar. Assistir minha série, olha ela aparecendo aí. Na minha série você vai aprender a ganhar muitos milhões nesse jogo. Confia no pai, assiste lá que você vai curtir. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra vocês.